Bom, meu nome é Azevedo Souza, eu tenho 72 anos, em Makuxi. Havia muito mal lá, né? Chegar no Médio Sem Fronteiras, já na comunidade, a gente conversamos, né? Quando se explicaram, começaram a trabalhar junto. Entenderam, né? Queriam ficando ao vivo, mas depois disseram, não, quer trabalhar com o povo indígena, tem que ser na comunidade. Aí diziam, olha, vamos ajudar agora, vamos organizar um laboratório e tal, tudo ali. A gente convidava o Estado, os indígenas, pra um corpo permanente, né? Acontecia malária no meu Estado e foi acabado. Acabado mesmo. A Fébre, dor de cabeça, tosse, né? E eu passava a fébre. A Fébre, dor de cabeça, tosse, né? E eu passava a fébre. porque eu não esperava, assim, o problema de... Essas doenças bravas, né? Perdi meu irmão, né? Mano, perdi minha sombra, perdi minha tia. Essa doença, não sei quando ela vai terminar. E estava morrendo gente no interior, na comunidade. Tchau, tchau.